E o doutor Maurício tá aqui pra falar o último dia de setembro, mas ainda a gente vai falar da prevenção das doenças do coração, né doutor? Que eu acho que é importante a gente falar não só em setembro, mas o ano todo. A gente toca sempre nesse assunto aqui, mas vamos dar mais uma reforçada nesse último dia do mês, porque faz bem sempre estar lembrando disso tudo. Exatamente. Agora, no mês de setembro, a gente comemora o Dia Mundial do Coração, que foi no dia 29 de setembro agora. E é uma chamada de atenção que a gente deve ter pra saúde cardiovascular, pra saúde da nossa importante bomba que a gente tem no nosso peito. E essa chamada de atenção, ela precisa ser contínua, obviamente, pra que a gente mantenha cuidados ao longo do tempo com relação à saúde do coração. Mas é sempre importante a gente ter esse tipo de espaço pra estar discutindo os pontos que são importantes na saúde cardiovascular. Muito importante, porque muitos deles podem ser prevenidos, né? Então a gente já vai falar daqui a pouco também do infarto, né? Que é o que mais assusta aí, o que a gente pode fazer pra proteger o nosso coraçãozinho. Deixa eu passar o assunto agora pro doutor Maurício, a respeito das doenças cardiovasculares, né? Que às vezes podem pegar quem tá em casa aí no pulo. Pra começar, doutor, a gente tem hábito de fazer aquela rotina, né? Os exames anuais, tudo. Mas às vezes essa pessoa não vai no cardio, ela vai só num clínico geral. É importante visitar o cardiologista todo ano também? É importante visitar o cardiologista também, mas na verdade a realização dos exames, eles ajudam a dar um direcionamento de qual a melhor maneira que a gente deve fazer esse tipo de abordagem. Porque na verdade o exame não trata e nem cura ninguém. O exame é só uma direção pra os fatores de risco das doenças do coração, que são o que aumentam o risco de doença cardiovascular. E várias delas não trazem nenhum tipo de sintoma. Colesterol alto não dá sintoma, o diabetes no início do seu desenvolvimento também não dá sintoma. Então se você não procurar por essas alterações, se você não fizer exames iniciais visando a checar esses pontos, você vai acabar perdendo tempo ao longo da sua vida até que isso se manifeste de alguma maneira. E a manifestação pode ser como um infarto, pode ser como um derrame. E na situação mais extrema, a doença pode se manifestar como morte súbita. Às vezes a pessoa nunca sentiu nada e o primeiro sintoma acaba sendo a morte. Então isso é muito importante, porque não dá sinais, é isso? Numa parcela não dá sinais. Mesmo que você não tenha nada, não esteja sentindo nada, é importante fazer os exames pra que seja bem específico do coração. Às vezes faz exame de sangue, exame de sangue e não faz do coração. Exatamente. E além disso, pra você poder direcionar a melhor maneira de dar o seguimento, porque o exame, o resultado de exame não te protege. Ah, meus exames estão todos normais, tá tudo bem, ano que vem eu volto e a gente faz de novo. Não, você precisa manter o peso, você precisa fazer uma atividade física regular, cuidar da sua alimentação, procurar e tratar essas alterações paralelas que aumentam o risco de doença cardiovascular. Então é preciso uma atividade ativa. Cuidado em todo, né? Exatamente. E doutor, quais são as doenças mais comuns? Você falou o infarto, derrame... Isso. Porque pra mim a surpresa, derrame pra mim era cuidado com o neurologista, mas o AVC, ele também é cuidado pelo cardio, né? Isso, porque na verdade existem alguns tipos diferentes. Você pode ter uma hemorragia, porque rompeu uma neurisma, por exemplo, é uma situação mais do neurologista. Mas às vezes podem surgir placas de gordura nas carótidas e a aterosclerose acaba gerando o evento cérebro vascular. Então como a doença na verdade não é uma doença do coração, ela é uma doença das artérias. Então ela pode acometer o coração, pode acometer a circulação cerebral, a circulação periférica, né? Então, de acordo com a manifestação, a gente às vezes tem um direcionamento pra um ou outro especialista, mais direto naquela área. Mas de maneira geral, o cuidado é com a doença aterosclerótica, com o acúmulo de gordura nos vasos. Entendi. Então vamos cuidar, gente. Vamos cuidar sempre, sempre, sempre. Você viu, né? Pode ser que você não tenha nenhum sinal, mas tem que fazer o exame pra garantir aí. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito do infarto. Porque eu não sei, quando eu falo em coração, meu maior medo é o infarto. E o que mais a gente vê por aí é gente morrendo por causa de infarto, né, doutor? Então, por que que ela é a principal doença do coração? O que que é o infarto? O infarto, na verdade, é a obstrução dos vasos que levam sangue pro músculo do coração. E por causa disso, a dificuldade de funcionamento adequado do músculo que bombeia o sangue pro coração, pro corpo todo, né? Pra gerar a nossa circulação sistêmica. Então, à medida que aparecem placas de gordura nos vasos, essas placas de gordura podem aumentar de tamanho ao longo do tempo e podem causar essas obstruções que o evento final acaba sendo o infarto. Certo. Um grande problema relacionado com isso é que uma grande parcela desses quadros, eles não dão sintomas. Então, às vezes a doença vem se manifestando ao longo dos anos, das décadas, né, lentamente, até que num determinado momento isso acaba gerando algum sintoma ou algum evento agudo. Por isso que muitas vezes quando ele vem, o infarto, ele já é fatal logo de cara, porque não veio no dia anterior, né? Ele veio... Exatamente. Mas tem alguns sintomas, né, doutor? Que eu acho que é bom a gente falar aqui. Pode colocar pra gente, por gentileza? Olha lá, gente. Esses são alguns dos sintomas do infarto. Dor no peito, em geral persistente. Dor na região próxima ao estômago, costas ou braço esquerdo. Falta de ar e suor frio. Pois é. Tá certinho, doutor? Faltou alguma coisa aí? Não, tá certo. O que é importante é que pra gente, quando a gente tá na sala de emergência, quando a gente tá fazendo o atendimento do paciente com suspeita de doença do coração, doeu do umbigo pra cima, pra gente tá valendo. Entendi. Tem quadros que a gente chama de típicos, né? Aquela dor no meio do peito, em aperto, que vem na mandíbula, vem no braço, suor frio, enjoo, vômito. Mas, infelizmente, esse quadro típico, ele não é tão comum da gente encontrar. A gente tem apresentações atípicas. E elas são mais comuns nas mulheres e nos pacientes mais velhos, nos indivíduos mais idosos, os pacientes diabéticos também. É isso que eu ia te perguntar agora. Tem aí uma classe de risco, vamos dizer assim? Isso. Então, pra essas apresentações atípicas, são mais esses grupos. Os pacientes mais velhos, as mulheres e os pacientes com diabetes. Deixa eu ver. Então, se você já tem uma dessas doenças, já fica mais esperto ainda. Mais esperto. E tem uma pergunta, doutor, que chegou pra gente, de Presidente Wenceslau. Oi, Edna. Obrigada, viu, pela sua participação. Ela diz assim, gostaria de perguntar até quanto é normal os batimentos cardíacos de um adulto. Obrigada. A Edna perguntou, e isso, existe um batimento ideal, vamos dizer assim? Ou varia de pessoa pra pessoa? Isso varia de pessoa pra pessoa, mas existe um intervalo que a gente considera dentro da normalidade, que é de 50 a 100 batimentos por minuto em repouso. 50 a 100 em repouso. Esse repouso é o quê? Quanto tempo você está? 3 a 5 minutos, quietinho ali. Que às vezes você subiu uma escada, você carregou um peso, você fez alguma atividade. Ganhou um beijo francês, né, doutor? Aí vai acelerar bastante. Vai lá em cima, né? Exatamente. Não tem jeito, né? Não tem jeito, né? Então, é preciso estar um pouquinho quietinho ali pra fazer essa medida. Isso varia de pessoa pra pessoa. Às vezes o jovem tem o coração um pouquinho mais acelerado, o indivíduo que é atleta e tem condicionamento físico, a frequência é um pouco mais baixa. Mas dentro desse intervalo aí, a gente considera aceitável. Aceitável. Então, dá pra você... Mas não é legal a gente ficar também em casa controlando, né? Você não precisa ficar, né, escravo de aparelho de pressão, de monitores, né? Você precisa ter uma ideia, ver como tá indo a sua saúde, se você tá tendo algum sintoma, mas não virar escravo de aparelho de pressão, de monitores. E eu fiquei agora acismada. Por que as mulheres têm mais do que os homens? Ah, existem algumas... Não, teorias. Às vezes, alguns achados em cima disso. A mulher tem uma percepção diferente pra dor do que o homem, né? Ela é mais resistente à dor do que o homem. Então, às vezes, ela aguarda mais tempo pra procurar ajuda. Os sintomas podem ser atípicos, né? Então, às vezes, é um desconforto na boca do estômago, uma sensação de fadiga ou de palpitação que não tá melhorando, que é fora do habitual. A hora que a mulher chega na sala de emergência pra ser atendida, esses sintomas são menos reconhecidos. Então, às vezes, ela demora mais tempo pra ser tratada. E a quantidade, a intensidade do tratamento acaba sendo menor. Então, você tem uma proporção maior de homens que infartam do que mulheres. Mas quando você compara homens e mulheres que infartaram, o risco de morte da mulher é maior. Entendi. E, doutor, tem alguma maneira da gente prevenir tudo isso, além dos exames? Porque ninguém quer, né? Ninguém quer. São o clássico? Boa alimentação, exercício físico? Ou tem mais alguma coisa que a gente possa fazer? Eu vi que o frio também piora muito, né? Os ataques cardíacos. Isso, exatamente. A fórmula a gente conhece, na verdade, né? O cuidado com o coração. Os exames são um dos fatores que vão ajudar nesse sentido, porque existem situações que classicamente aumentam o risco de doença do coração. O cigarro, a pressão alta, o colesterol elevado, o diabetes, a obesidade, estresse, ansiedade. Tudo isso junto, quanto mais a pessoa tem esses fatores de risco, maior a chance de acontecer um evento. Não significa que vai ter ou que não vai ter, mas é uma questão de proporção. E o frio entra como um fator agravante aí nesse cenário, principalmente nos locais que tem a estação um pouco mais marcante, porque a pressão pode subir um pouco mais, a gente ingere menos líquido, o sangue fica um pouquinho mais grosso, você pode ter situações de vasoconstrição pelo choque térmico. Então, existem uma série de alterações fisiológicas que geram isso aí. Então, é descrito aumento de infarto e aumento de derrame nos períodos mais frios. Um ar-condicionado muito frio pode chegar a fazer isso? Não, não acredito que seja um fator assim tão significativo, mas você precisa estar no polo norte. Não tem medo essa resposta, né? Tem mais perguntas, vamos ver aí. É da Fernanda agora. Fernanda é de Aparecida do Oeste. Um beijo pra você, Fernanda. Esses sintomas são parecidos com os da Síndrome do Pânico. Como saber diferenciar? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Realmente, a gente tem uma série de sintomas ou de quadros que podem simular a situação clínica de infarto. Então, num primeiro momento, às vezes você pode não ter um diagnóstico inicial e pode ser preciso essa avaliação especializada pra poder diferenciar se realmente é uma doença do coração ou um ataque de pânico. Mas seja qual for, melhore pro médico. Exatamente. Vai pro médico pra você tirar a sua dúvida aí, tá? E ó, tem um recadinho pra você aí de casa, se você perdeu qualquer matéria nossa, qualquer reportagem de hoje ou de outro dia, ou quer rever o programa, entra lá no tela2.com.br, tá? Lá tem tudo pra você bonitinho e também conteúdo inédito. É a nossa plataforma online. E ó, pra gente encerrar o assunto aqui, estamos discutindo no intervalo o quanto que a vida corrida de hoje em dia, o estresse, a ansiedade, a síndrome, 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 síndrome podem afetar o nosso coração. É verdade isso, doutor? Pode chegar a causar um infarto aí, uma crise de ansiedade, por exemplo? É verdade. As situações de estresse e de ansiedade, elas são importantes como um fator de risco cardiovascular. Então, quando a gente tá mais agitado, ansioso, sono ruim, cansaço físico, isso tudo acaba recaindo no funcionamento do organismo, no funcionamento do coração. E existem algumas situações que são especialmente geradoras de estresse, principalmente a pessoa que perde um ente querido, a pessoa que é cuidadora de um outro parente ou de alguma pessoa que tá adoentado. Então, são níveis extremamente elevados de estresse e aquela situação de estresse crônico, aquela situação que se perpetua e isso interfere no sistema cardiovascular e aumenta o risco de doenças do coração. Tem que ser a longo prazo isso ou não? Crises de estresse, por exemplo, vai adolescentes que tem muito, né? Podem ter também problemas no coração ou é mais difícil? É, pro adolescente, pro jovem, isso é um pouco menos frequente. Ao longo dos anos, a repetição desses eventos ou essas situações aí de estresse acabam se acumulando e acabam aumentando o risco cardiovascular. Mas isso às vezes gera taquicardia, palpitação, a sensação de falta de ar, mesmo de dor no peito, por isso que esses sintomas às vezes acabam se confundindo. Muito bem. Gente, estamos aqui pra fazer essa grande lembrança aí pra você em casa, tá? Não marcou ainda, marca o seu card, marca, passa. É melhor pecar pelo excesso do que depois ser surpreendido aí por um sintoma. Combinado? Gente, quero agradecer vocês por terem vindo hoje. Doutora, foi muito boa a tua informações aí. Muito importante. Espero ter alcançado bastante gente em casa. Obrigado. Obrigado.